Fala aí, meus reformados, meus amantes do Jimi Hendrickson Atleta, como vocês estão, hein? Eu espero bem e hoje a gente tá de volta com o nosso digníssimo Bully. Ih, meus maninhos, cês tão ligado, deixa eu fugir desses malucos, porque nós temos duas missões já aqui. Ó, uma no observatório e uma aqui na academia, acho que é. Então, meus maninhos, eu acho que eu vou evitar a primeira aula. Vamos fazer uma missãozinha marotérrima aqui do ginásio, só pra ver qual é que é. Descrição assegurada. Eu fui uma puta algumas vezes. Mas eu não mereço isso. Mas eu não mereço isso. Minha vida está terminada. Eu quero sempre ser uma modela, mas não assim. Todo mundo está rindo comigo, eu não consigo aceitar. Todo mundo está sempre rindo comigo. Bem, talvez você não seja tão insegura como eu estou, ok? Eu só queria ser popular. Agora todos me amam. Bem, eu acho que eu mereço. Eu vou te dizer o que, você espera aqui. Eu vou tirar esses posters para você, ou pelo menos cobre-los. Vai lá, filha. Eu vou fazer isso mesmo, mas eu não consigo lidar com isso. Eu estou realmente perdendo isso aqui. Vai lá, filha. Representa. Vocês separaram, mano, no detalhe dele descendo a escada? Do... Do... Do pé dele em si, mano, curvando. Por causa do... Tipo, do degrau em si, mano. Pô, não sei se é um detalhe dessa edição do jogo. Mas... Muito bem feito. Aê. Vamos. Ué, mano. Tem aula para a gente assistir, ó. E aí, seus fela. Pique os cartazes na Burftown. Tá bom. Dá licença, tio. Burftown, onde que é isso? Ah, é na cidade. Tá bom, tá bom. É, rapaziada, a gente vai ter que faltar nessa aula. Não tem o que fazer. Já... Já estava previsível que eu ia tentar fazer isso. Vamos tentar fazer um... Bom, a missão é demorada mesmo. Então, não tem muito para onde correr. Opa, desculpe, seu polícia. Tô passando. Ó, tem um carro de polícia ali. Então, eu vou vir para cá, ó. Caraca, mano. Que errado. Colocaram na cidade, os adultos aí, vendo, mano. Que... Nossa, que zoado. Ainda bem que minha esposa não me viu olhando para ela. Nossa, mano. Quem foi que fez isso? Alguém ia testar a arte, obviamente. Colocou outra. Nossa, que vagabundo. Sai, seu polícia. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, para qualquer lado, dando a mesma distância. Caraca, mano. Tem logo um policial ali, mano. Ele vai logo ver a gente. Passa para lá, seu polícia. Passa para lá, passa para lá. Vai. Vai. Vamos, Divino. Não pode ser... Parece que não tem vergonha hoje em dia. Ted limpou outro cartaz. Nossa, que vagabundo. Eu vou ter que achar o Ted, então... Ah, ele ali, ó. Olha o moleque ali. Não. Seu fela da mãe. Seu fela da mãe. Fela da mãe. Tá me tirando? Tá. Vai, sai, mano. Não deixa a polícia vir, não. Vamos. Vai, vai, vai. Corre. Boa que a polícia não veio, mano. E bom também que a gente encontrou o cara, né, mano? Calma, seu polícia. Calma. Calma, meu parceiro. Calma. Não! Não! Volta para o seu carro, polícia. Volta. Volta para o seu carro. Não, velho! Ah, nem ferrando. Me dá isso aqui. Nossa, sai de cima de mim. Sai. Toma. Vagabundo. Vamos. Vamos. Encontro em meio de perto do dormitório dos meninos. Tá. Vamos menino de bike, mano. Porque a gente pegou uma bike braba aqui. Caraca, vai ver. Vamos, 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 vamos. Sai! Caraca, por... Ô, o polícia é rápido, velho. O cara começou a correr atrás da bike e quase pega. Caraca, mano, que fita. Ô, passou o horário da aula, hein, mano. Não era mais para ser vadiagem, não. E aí, mina? Entreguei a missão, hein. Ah, isso eu sei. Isso eu sei. Aí, ó. Mendy agora gosta de você. É isso, Divi. Tu não precisa daquela outra não que te traiu no episódio passado. Você pode cumprir o meu. Pô, é, mano. Bom que já encheu a... A vida, né, mano? Caras, ainda... Pô, ainda dá para me... Para lançar braba na aula, né, velho? Não, mano. Vou arriscar, vou arriscar. 10 minutos, mano? Dá para meter esse louco? Puta, não dá de cima. Não vai dar, mano. Quer ver que não vai dar? Vamos, vamos, vamos. Sai, tio. Puta, mano. Não deu, velho. Não deu. Nossa, mano. O tio me lascou, velho. Nossa, ia tentar lançar a braba da aula. Ô, o tio tá vindo de um veneno. Tá vindo com sangue nos olhos. Ó, essa menina aí, ó. A gente não precisa mais de você, filha. Caraca, ela tá... Nossa, mano. Que fita. Mas a gente vai ter que ir lá para o... Para o... Caraca, mano. Qual que é o nome? Observatório. Meu, seu vacilão. Devia te arrumar outra dessa aqui na sua cabeça. Darby diz que é ok de deixar o trássico aqui. Minha mãe me chamou. Vocês, 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 vocês... Vocês, vocês, vocês... Atletas... Que vagabundo. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Os caras vindo atrás em peso. Você já tá ligado o que eu vou fazer. Toma, seus otários. Caraca, tá aqui em todo mundo. Nossa. Os caras vindo atrás em peso. Eu vou pegar você. Ah! Uh, otário. Oi, a aula aqui é no ginásio? Pô, se for no ginásio, vamos lançar a braba. Acho que é aqui, hein. É aqui mesmo, ó. Vamos lançar a braba na aula. Tamo suave. Será que é queimada, mano? Ou será que é outra... Outra aula? Tudo bem, vocês feclusos magicos. Vamo jogar queimada. Ah, dodgeball. Como eu amo o som de garotos criação na manhã. Muito como a vida real, os mais fortes vão prevalecer. Tudo bem, vocês lãsiosos. Vem vivo! Nossa, eu tenho que jogar com... E sua equipe de debiloides. Eu quero que todos os que me dêem seus melhores, garotos. Eles são melhores! Ah, me faz essa merda! Você não tem chance contra o Team Nerd. Ou você é um idiota. Isso vai ser fácil. Eu acho que vai ser um grande grande partilho. Eu! Isso vai realmente ser embaraçado, garotos. Ei! 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 Seus otários! Ei, é você, galera, não eu! Vamos, mano. Só ganha mais uma, hein? Me dá essa merda! Me dá essa merda! Para a mãe! Ah! Me dá essa bosta! Toma! Ganhamos! Toma, seus velhos da mãe! O que nós aprendemos aqui? Melhoria da precisão desbloqueada. Tem uma precisão com as armas. Ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos aproveitar aqui. Vai! Ah, sapato de basquetebol. GG. Tá, tá, vamos sair fora. Eu queria que eu pudesse fazer algo mais legal e emocionante. Ah! Vamos lá para o observatório. Nossa, mano, que vagabundo! E aí, Aldi, não vai nem ajudar? Nossa, mano, nem quis saber. Me e você, vamos lá! Putz, seus otários! Ah! Putz! Putz, me cercaram! Eu vou botar um pincel para você. Ah, não! Não! Você ainda está indo, mas não por muito tempo. Caraca, tem uma missãozinha ali de fazer a embaixadinha. Que brisa! Abre, velho! Abre, começa a missão! Aê! Traje bonito. Vamos ver qual é que é. Abre, velho! Abre, velho! Quem? Quem você acha? A equipe de futebol! Esses... Overdevelopados... Underbrained... Lourdes... Our little manor... Reduced to a bunch of... Sniveling wretches... Bowing down... To my... Você quer dizer, our? Eu quero dizer, our... Superiority... Us... Ruling... Like gentlemen... Over the peasants... Us? Yes! You ruling, of course! Me offering some sage advice! Doing all the thinking... That sort of thing! Merlin to your... King Arthur! Whatever! What's the plan? Well... First... We need you to get the school mascot costume! And how do you suggest I do that? Well... Go follow them! Wait for us to distract the gorillas! Go! While we still have hope! As ideias! As ideias! Tá! A gente tem que... Vá pro campo de futebol e perturbe o mascote! Será que eu vou ter que subir na árvore, mano? Que nem o leite sempre? Vamos fazer, vai! Esse chute precisa de um acidente de água. Então precisa de uma ventilação. Mano, qual que subia, véi? É esse aqui mesmo. Tá? Vou mudar pro... Hum... Aqui. Não, pô. Deixe-me sozinho, diabo! Qual é o seu problema, cara? Ajuda-me, galera! Ajuda-me, galera! Ajuda-me! Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! O que você está fazendo com a nossa vaga, cara? Ninguém bate o mascote, mas o chão! Eu vou te salvar! É, eu vou continuar indo! Aqui, desculpas! Você vai matar! Nerds? Você está brincando com a falsa mascota! Vamos lá, Veth! Activate o poder! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Caraca! Ele não caiu, velho! Ele não caiu! Como que eu vou dar uns coro nesse cara da mãe? Ó! Violência com arma! Não, pô! Lugar errado! Caraca! Tem que mirar certo, Jimmy! Foundá-me! Não, pô! Vou parar, irmão! Eu ac 들�ido! Eu desisti! Poder! Eu acabei! Eu me odeio! És 36! Deve! Vou ver a vista! Não! Eu posso ligar! Tem que... Ai, que merda. Caraca, mano. Acho que eu vou tomar, hein, velho. Otário. Putz. Estope o caramba, seu otário. Estope jamais. Estope, eu não posso me enganar. Ai, errei. Vagabundo. Estope. Eu não posso me enganar para correr. Ai. Eu quero te matar. Ai, eu estou me enganando. Vou morrer. Não. Perdi. Que vagabundo. Que vagabundo. Não é possível. Não é possível. Vou de novo. Vou de novo. Que se lasque. Pode vir. Nossa, lá os malucos saindo no soco. Cara, você tem um conjunto de química também. Que a gente podia estar... Que a gente podia estar lançando a braba, né, velho? Para pegar as bombas, né? Aí. Nossa, isso é tudo. Sai daqui. Olha, mano. Tem que pegar mesmo, ó. Porque eu perdi todos os meus negócios. Aqui eles não entram mesmo. Tamo de boa. Aí, ó. Pegou aqui. Esse negócio sim. Mano, aqui tem um conjunto de química aqui. Ah, tem só o bagulho de salvar. Então tá. Caraca, mano. Aqui no negócio... É, era previsível que não tivesse isso aqui no bagulho de escaras. Mas de boa. Vamos... Vamos sair. Bom que a gente pegou pelo menos algumas coisas, né? Sai da frente! Sai! Putz, sumiu a missão, velho. Nossa, que porcaria. Vamos dormir, vamos dormir, então. Vou ir para o outro dormitório, rapaziada. Porque a gente precisa pegar o... Precisa pegar os bagulhos lá. E vai que no caminho a gente acha uma mina também. Aí a gente já consegue deixar a vida no alto. Só tem aquela traíra. Mas você eu não quero. Você tacou o buque na cara do Jimmy. Toma aí, Ruila. Não, isso é tão lindo. Eu gosto de... Você olha ótimo nessa vida. Oi, nada, filha. A fila andou. Eu ouvi como 10 pessoas que fizeram aqui. É isso. Fil andou, sua fila. Poder você me ajudar, senhor? Eu estou com medo. Eu vou lançar outro dia aqui, rapaziada. Eu não vou encerrar esse vídeo, não, mano. Vou derrotar aquele... Touro, aquele boi brabo. Ele vai ver, mano. Não, não. Os brabo estão desculpados. Como você tem uma dica estupida. Vamos lá, vamos lá. Só vim pra cá porque eu preciso usar o conjunto de química, tá? Senão eu tinha dormido lá no outro dormitório, rapaziada. Aê, pegamos tudo. Vamos dormir. Suave. Bora que a gente tá Frenético agora Vamos captar aquele Aquele fela Não quero te ajudar não Já tô milionário O pior é que a gente não comprou Mano, a gente comprou bastante coisa até, véi Só que Não tem tanta utilidade pra gente Então, tipo É só cosméticos que a gente pode comprar agora aqui no jogo Que seriam alguma coisa úteis Vai se lascar Some da minha frente Vai, ficança Não Aí Traje bonito Vou pular, tá, rapaziada Você já tão ligado aí A treta que é? Vamos lá de novo nesse book Agora a gente não vai perder não Não, véi Sai fora Sai, sai, sai Ah, nem a pau Vou ter que sair no soco Mano, o cara me lascou, véi Nossa, vagabundo Ah, cara Eu vou ir até o boi Vou tacar esse daqui na cabeça dele Eu não acredito que eu sou o mascot Oh, isso é tão legal Você vai ter que sair no boi O que é o seu problema, cara? Jimmy, você não pode me dar uma coisa Nossa Sai Sai Você vai ter que sair no boi Qual foi, professor? Ai Oh, isso é meio estúpido O que é o seu problema, cara? Você vai se desmai Você vai se desmai Você vai se desmai Oh, eles são gêmeos? Eu sou um espécie físico Você vai se desmai Sai, professor Sai, professor Não Caraca, o professor tá vindo tretar com nós Sai Sai Mano, o maluco não para, véi O maluco tá frenético Aqui, você vai se desmai Seu filho da mãe Só porque você tem um irmão gêmeo ali Tá pensando o quê? Ah, véi Toma Vagabundo Vou acertar esse bicho agora E o professor tá ali, ó O pior É que minha vida, rapaziada Tudo que a gente Tentou De pegar de vida Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pior Você está brincando com o mascote errado, é? Vamos ver, então. Chega aí, cheguei! Como que a gente poderia derrotar ele? Tranquilo. Bombinha, talvez? Brota. Brota. É bom que eles param quando a gente joga um bagulho assim neles. O próprio jogo entende isso. Eu odeio você, Hopkins! Eu odeio você, Hopkins! Podem! Eu posso te derrotar! Não vou despejar de andar em cima! Estou brincando! Não vou despejar! Eu gosto de ser fã! Craca! Estou brincando! Eu não posso me despedir! Eu gosto de ser fã! Estou brincando! Se você quer. Evita! ... Apenas vezes, você tem que pegar o bolo pelas ruas. quem que é o moleque que tá eu não sei quem que é esse moleque não véi mas conseguimos ganhamos uma roupa de mascote tá enquanto estiver vestindo a fantasia de mascote você oxi qual foi tá valendo o bagulho nossa nossa tá valendo o bagulho cara eu vou aproveitar e vou ir lá pra casa a mano não vai levanta levanta foi lá pra casa do daqui e vou tem uma máquina de refrigerante lá é só para encher a vida rapaziada aí com isso a gente já a gente já enche a vida e vai para a próxima missão não mano abre aí e cadê a máquina velho de refrigerante aqui ó a nossa 700 conto velho a nossa mande me tá milionário é uma grana lascada nem sei como que a gente vai gastar isso no jogo pegar aqui as armas o gg não tem nada mano que ficar mais aqui que a gente poderia e é isso e vamos fazer a missão velho por mano se der o horário da aula eu acho que eu acho que vai bugar velho e aí a não pode dar ideia e aí o mano que os nerds não saia velho o grande jogo vamo ver qual é que é o grande jogo vamo ver qual é que é Então, eu passei para a barra e comprei você com a minha suave... Hum, minha suave-abilidade? Como suave eu era! Eu olhava e falava, O que uma garota boa como você faz em um lugar como esse? E você dizia, Me levante para a barra de arroz! E aí, você está lendo? Não, nada, nada, apenas um... um trabalho de história. Legal, posso ver? É... uma história personal. História personal, parece interessante. Sim, bem, você não entende. De qualquer forma, escute, o grande jogo é hoje. Operação Trojã-Caul, a primeira vez que precisamos de Operação Trojã-Caul. É o meu plano de mestre. Minhas suave já estão recebendo a informação. Trabalharão o descanso dos jovens nessa escola. Então, eu acho que vou precisar disso. E se eu não tivesse vestido? Acho que a missão nem... nem iniciava, né? Acho que nem iniciaria a missão se eu não tivesse vestido. Dança na frente da Thread para destrancar os portões. Eles... Ahn... tá. Tá bom. E aí... E aí... E aí... E aí... Por que? Por que? Por que? Por que? Oi, Timmy. Cuidado. Os patrôlios estão em todo lugar. Estamos em perda de perda neste momento. Você está em perda de perda de sanduíche de Knuckles, se você não está com isso, é isso. Você está em perda de 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 perda para o jogo real. Como você não está com isso? Como você está com isso? Você deveria vir aqui. Intercessão! Ahhhhhhh! Oi, Jimmy. Aqui, peça essa bota de fome. É cheia de fome. Vá criar uma situação de estímulo na caixa de fome. Entendeu? Um situação de estímulo. Sim, eu entendi. Tá... Esses daqui tá mais tranquilo, porque não tem ninguém. Ah, mas se demorarem tempo suficiente pra sentarem no banco... É mais zoado, né? E aí, Sussuela! Vá! 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 Isso é o que eu tô falando! Mano, eu tô muito feliz que eu não sou de você. Eu sou de você, vamos! É isso aí, não é? Preto aqui... ita... Vá! Que fela! Vá! Não pode nem colar o banco dos caras! Que maluco fica nervoso... fica nervoso! O jogo de futebol vai ser bom, mas não tão bom como um jogo de fome. Ahahaha... Fale? Jones! Fale com a gente, nerd. Essa missão não tem relógio, então tá tranquilo. A gente pode levar o tempo que for. Eu quero mais, Kroos. Olá, Jimmy! Agente Bull! Antes de eu te dar alguma informação sensível, eu tenho que te pedir o password segredo. O que é o password? Isso é parar de brincar antes de eu perder a minha paciência e te culpar? Não, mas isso vai fazer. Ok, aqui é o negócio. Os jogadores mantêm seus esportes de jogo em um coelhão e vão urinar. Isso vai acontecer se você quiser. Não, mas isso vai ser muito legal. É, Bullper, vai! 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 Não é legal. Se você puder se juntar à nossa prática. Caralho! Você ainda tem um filho de muito boa, baby? Uh, 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 uh... É, Bullper! I'm gonna go! Eu to teatro! Eu gostei! Eu to teatro! Uh, 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 uh... Um bom regime, casco manzinho! Uh, 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 uh... Uh, uh... É, uh, 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 uh... Que horror, mano. Que errado, mano. Há um rumo que alguém vai escravar o jogo. Isso é muito para mim. Nossa, que horror, velho. Que horror, misericórdia. E se a gente acertar um dos tios, mano? Será que eles ficam bravos com a gente? Não, é, provavelmente, né? E aí da missão fracassada. E aí da missão fracassada. Cuta a criação, Melvin. Foi meio engraçado as primeiras 20 vezes, mas está ficando velho agora. Escure-se para o futebol. Ah, tudo bem. Essa aqui vai ser a mais fácil, né? Go, boor, go! Isso é louco, mano. Vou ficar pensando nisso aí. Go, boor! Dancinha mó brisa, mano. Os caras pensaram em tudo no jogo, mano. Bom que isso aqui não tem ninguém, ó. Ok. É isto. O grande jogo vai ser fracassado. Fale com o último agente nerd. Vocês repararam que o último agente não apareceu, né? Não apareceu até agora. Então, agora é o... É o gran finale. E aí, meu parceiro? E aí, Jimmy? Nice! Ainda bem! Sim, eu sei. Existe a minha figura, não é? Mas o suficiente sobre mim. Como eu me enxergo com esses caras? Direito para o negócio, hein? Ok. Tem uma caixa de botão no escorreiro no campo. Vá para ela e se enxerga. Parece fácil. O que vai fazer? Isso vai mudar o texto do escorreiro. Eu o reprogramo. Você vai gostar. Os caras não vão. Tá. Aonde é? Raquei o placar. Sim, como ele não compartilha. Vá, Boer, vá. Ó, vamos ter que dançar ali, ó. Ou esperar, né? Esperar eles correrem. Ixi, o professor está no meio. O professor está encucado também. Vamos tentar ir pela lateral para não precisar dançar. Vai, Jimmy. Corre, corre, corre. Ah, conseguiu! Ótimo! Só para não precisar dançar para esses malucos. Tá. Vá, ixi, o professor está encurando. Não vai precisar dançar. Não vai precisar dançar. Vá, irmã, se vê! Vá, vira, vira. Não vai precisar dançar. Vá, vira e ver. Vá, vira! Não vai precisar dançar. Vá, venha! Com as bolas deles? É isso? Dair? Mano, eu não lembro o que é Dair, mas... Deu uma zoada. Quem é esse, Kim? Sim, quem é esse, Kim? Oh, é aquele pequeno squirt Hopkins. Sim, aquele squirt Hopkins. Você está morto, Hopkins. Sim, morto, Hopkins. Por que você não parar de repetir tudo o que ele diz e continue com ele? Segue em cima de uma vez, aqui está saindo o que ele diz. Aparentemente, isso aqui é o que ele diz. Não, eu tenho que retirar nem de uma vez por você. Pelo menos você tem que perder. Mas então, eu vou botar uma vez, uma vez. Por que eu vou botar uma vez. Não, eu vou botar uma vez. Entre os, por que eu lembro, pegue uma vez, uma vez. Ei! 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 Ele põe o lance da bomba! Ouça! Ha, 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 ha. Você acha que eu sou difícil? Às vezes é mais difícil. Substituto! Como você gostou disso, 3? 32, na caixa de trânsito! Você, você tá indo! Eu vou te acusar até que você chegue. Como você gostou das coisas? Eu quero parar a sua mão e ver se fosse. Frecar, rapaz. Não! Eu não vou esperar para ensinar você, seu pequeno Venmo! Você acha isso, 3? Como você está isso? Um, dois, esquerda esquerda! Vá, vá, vá! Você não é monstro? Joga essa bosta aí! O paine não é bom. Você tem que passar por mim antes que você pudesse atingir. Vá, vá! 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 Você está indo abaixo! Vá! Vá! Não, não! Vá! 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 Você está indo abaixo! Você gosta disso? Você é monstro! Vá! 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 Você está indo abaixo! Você quer que eu me batire na você? Vá, Vá, Capitão! Vá! Toma, Ted, seu vagabundo! É isso! Então, aqui eu estou, de repente, o rei da escola. Eu nunca pensava que as coisas fossem assim. Eu só queria controlar um monte de filhos psíquicos e ficar soltando. Mas agora, eu acho que vou viver a vida boa. E aí, Darby! E aí, Johnny! Oi, Jimmy! E aí, o que é, brother? E aí, Jack? E aí, eu como... É Jimmy! Você é tão engraçado, Jimmy! Você é tão engraçado, Jimmy! Você é tão engraçado, Jimmy! Oh, hey, girl, você está olhando ótimo. Obrigado. Obrigado, Jimmy! Oh, wow! Hey, Jimmy! Bom, boys, é tudo que eu tenho a dizer. Tchau, Jimmy! Tchau, Jimmy! Tchau, Jimmy! Pede! Hey, Jimmy! O que está acontecendo? Tudo! Eu fiz isso, mano! Eu fiz isso, mano! Eu fiz isso! Esses morons são meus morons! Isso é ótimo. Só não se tornou um louco. Como eu poderia? Eu... Ei, bebê! Como você está fazendo? O que você está fazendo depois? Just lembrem, Jimmy! Não todos gostam de você! Certo! Eles me amam! E aí, o que sobre o Gary? Gary? Desculpe sobre esse twerp! Cara, eu sou eu agora. Eu estou dirigindo esse lugar e você é meu amigo. Então, por favor, tenta ser legal. Ah, cara! Você está me levando. Vamos lá, vamos lá e pôr essa coisa para o que você custa. Vamos até encontrar você uma garota. Haha! Jimmy, me desculpe, mas eu tenho que ir. Você está legal? Como você está fazendo? É isso, meu parceiro. Mano, eu tenho que ir. Ei, Jimmy, eu tenho que ir. Tá bom. Se precisar ir, então vai lá. E aí, rapaziada. O que vocês acharam, meus manos? Pô, velho. Não, velho. Pô, mereço, cara. Mereço aquele likezão da massa. Mas aquele like brabo. Vocês viram? Jimmy, por causa dessa mina aqui, virou boi. Foi por causa dela. Não tem nada a ver com o resto do jogo. Foi tudo culpa dela. Mas, me digam vocês, meus maninhos. Curtiram? Deixa o like. Se inscreve no canal, que isso me ajuda de veras. E também comenta aí o que você está achando dessa série maravilhinda. De bule. Mas, é isto. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente já começa na aula. Certo, meus maninhos? Esse vídeo aqui foi longo, velho. Foi longo. Preciso descansar. Mas, no próximo, a gente já vai estar na aula. Belezura pura. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até o final. Um beijo, um queijo. E eu fui. E tchau.